A polícia rodoviária prendeu mais de 5 mil maços de cigarros contrabandeados em um carro na rodovia Raposo Tavares, na altura de Presidente Epitaço. Pode me dar as imagens. As imagens eram o veículo que transportava todo esse carregamento. Os produtos estavam ali nesse carro que a gente viu que tem placas de Carandai, em Minas Gerais, que foi parado durante uma fiscalização de rotina. Esse tipo de fiscalização é comum, pessoal, ali na divisa, divisa entre dois estados. Ali, Presidente Epitaço, pessoal, é a divisa com o estado de São Paulo. Então, quando passa na divisa, acaba tendo esse tipo de operação. Todas as caixas de cigarros estavam o quê? Sem notas fiscais vindos do Paraguai. Na ocorrência, a polícia apreendeu ainda 1.200 reais em dinheiro, além de uma arma de brinquedo. Os dois homens que estavam dentro do automóvel foram levados à cadeia de Presidente Wenceslau.